O Tempo de Cada Poema, de Joil Sombessa. Tem poemas que são urgentes, nascem rápido, apressados, entrementes. Quase sempre falam do amor, do mar, da morte, do tempo, da dor. Tem poemas que são demorados, nem aos poucos, pausadamente entrecortados. Quase sempre falam da vida, dos dramas, da existência, do dia-a-dia, da lida. Tem poemas que nunca vêm, nunca nascem, nunca aparecem, nunca entretêm. Poemas assim morrerão entrementes, entrecortados, entretidos. Entre os dentes afiados do poeta, que fala de tudo e também morre em apuros. Dentro do mundo que só ele ouve, só ele vê, só ele sente. Só ele sofre enquanto escorrem pedras dos olhos. Pedras, 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 pedras.